Tivemos também uma grande apreensão de cigarros contrabandeados. O Celso Kiner está lá na redação e vai trazer todos os detalhes. Olha só a quantidade, um baú notado, hein, Kiner? Boa noite. Muita carga, Samuel Sintra. Boa noite a você, boa noite a toda a nossa audiência. Durante a operação interior mais seguro, uma grande operação na região, o caminhão com placas de Caieiras, estado de São Paulo, foi abordado pela polícia rodoviária e durante a busca no compartimento baú, foram encontradas várias caixas de cigarros. E no interior da cabine do veículo, um par de placas pertencentes a um caminhão do mesmo modelo. Todavia, o do município de Patos, de Minas Gerais. O condutor informou que não possuía nota fiscal da carga transportadora e que estaria vindo de Penápolis, também aqui do estado de São Paulo, com destino à capital. Diante dos fatos, foi proferida a voz de prisão em flagrante delito ao condutor do veículo pelo crime de contrabando. Foram apreendidos 3.600 caixas de cigarros de diversas marcas, totalizando R$ 3.600.000,00 maços ao todo. Bem como o caminhão, um aparelho celular, as duas placas soltas de um veículo, da mesma marca e modelo do veículo que foi apreendido, e a quantia em R$ 710,00 foram apreendidos, Samuel Sintra. Pois é, são situações que a polícia rodoviária também tem aí a famosa operação mais seguro, faz o trabalho de bloqueio, eu fico aqui pensando. Você imagina que o cigarro que já é autorizado vender já faz o mal danado, você imagina esse cigarro aí que vem contrabandeado, o que deve vir dentro desse cigarro. As pessoas acabam se matando, na verdade, ao consumir esse tipo de produto. E lembrando, viu, Celso Kinder, que não é só quem faz aí a venda e o transporte, não. Então, por exemplo, tem muito dono de bar aqui na nossa região que recebe esse tipo de produto. Então, se a polícia ou as autoridades estiverem fazendo blitz, fiscalizações de rotina, e encontrarem esse tipo de produto, ou qualquer outro tipo de produto, bebida também, que seja contrabandeada, o dono do estabelecimento, ele também responde pelo crime. Aí, meu amigo, fica mais caro a situação do crime do que vender essa porcaria aí para quem realmente vai em busca, né? Com toda certeza, Samuel. E você sabe que os comerciantes que fazem esse tipo de prática, eles mantêm essas mercadorias escondidas. Elas não ficam à mostra e aqueles clientes que já são mais fidedignos são os que têm preferência, além de chegar até o balcão e solicitar o dono da empresa, do bar. Pois é, tem que ficar atento. Denúncias são sempre muito importantes.